Pai e Senhor queridos, estamos de volta para estudarmos a lição 12, lição de adultos, que tem por título A Bondade de Deus em Nos Atender. Uma lição cuja leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 20. A lição está dividida em três pontos. O primeiro fala sobre a bondade de Deus. O segundo ponto é sobre há dois caminhos para escolher. E o terceiro ponto é a mentira dos falsos profetas. Deus é bom. No Evangelho de Mateus e também na leitura bíblica em classe, no texto áureo e na verdade prática, há uma ênfase sobre a paternidade divina. Deus é Pai e é um Pai bom, um Pai bondoso. O texto áureo, que faz menção do versículo 11 da leitura bíblica em classe, diz Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Verdade prática, Deus é um Pai amoroso, que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Já de início, ao lermos esse texto, ao lermos essa verdade prática, nós já nos lembramos de uma verdade, de um fato, é que esse Pai bondoso, esse Deus que é Pai bondoso, que atende os seus filhos, que dá bens aos seus filhos, é um Deus que está sempre preocupado com as nossas necessidades. São essas necessidades, são essas coisas essenciais de que trata a lição bíblica, e são com essas coisas essenciais, básicas, que sem elas, os seus filhos não sobrevivem, não fazem a sua obra. São essas coisas que o Pai supre, que o Pai provê às nossas necessidades. A gente vive num mundo onde, por vezes, gastamos muito, nos preocupamos muito, desejamos muito aquilo que não é essencial, e o que não é essencial é supérfluo, aquilo que não é necessário, e aquilo que não é necessário é desnecessário. Por vezes, damos mais valor aos nossos desejos do que às nossas necessidades. Existem desejos que são lícitos, mas existem desejos que são só caprichos, desejos motivados por essa onda consumista, ou pela imposição dessa mentalidade que tenta, via publicidade, através dos diversos meios de comunicação, impor padrões de vida, de modelos de felicidade associados a coisas, a enriquecimento, a aquisição de bens, daquele carrão, daquela grande casa, daquele maravilhoso apartamento, e, por vezes, bombardeados com essa visão consumista, que, ao mesmo tempo, promove um status diferenciado a quem consegue consumir esse padrão de vida elevado, por vezes, isso nos conduz, sim, a perdermos o foco do que é simples, do que é necessário, do que é fundamental, do que é básico, não que ter um bom carro, ter uma boa casa, um apartamento muito bom, não que seja errado ou pecado, em si mesmo, mas precisamos ter cuidado para não colocar o nosso coração nessas coisas, e, pior, buscarmos essas coisas comprometendo valores, perdendo a paz, o sossego, e até, em busca das coisas, descuidarmos das pessoas que estão a nossa volta, tem muita gente vivendo de aparência, mas, levando a sua família a passar algumas dificuldades, mesmo que não pareça. A Bíblia fala de um Deus bom que supra as nossas necessidades, E, isso está muito claro, no Sermão do Monte, objeto do nosso estudo, Jesus, não apenas, em vários momentos, destaca a verdade, a realidade da paternidade de Deus, mas também, ou da paternidade, é da paternidade de Deus, Deus, mas também, da bondade desse Deus que é Pai. Então, como afirmamos no princípio, Deus é um Pai bondoso. E Jesus deixa claro, na própria oração do Pai Nosso, que está no contexto do Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 11, e em, pelo menos, mais duas passagens, Jesus destaca a bondade do Pai pelo fato de que Ele é um Pai que provê, provê para atender as nossas necessidades, como já falamos e abordamos. Então, em Mateus, capítulo 6, versículo 11, por exemplo, na oração do Pai Nosso, nós somos orientados a dizermos, a pedirmos ao Pai, porque a oração começa, Pai Nosso que está nos céus, o Pai bondoso, o verso 11 diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A oração do Pai Nosso não nos orienta a pedirmos o banquete nosso, de cada dia dá-nos hoje, mas a pedirmos o pão. mas você pode perguntar, mas, pastor, mas o Pai querendo, Ele não pode nos propiciar a oportunidade de não termos apenas o pão, mas de também nos banquetearmos? Sim. Há muitos casos e exemplos na Bíblia de banquetes. O banquete nem sempre, por si só, fala de desbanjar, de ostentar. O banquete, Deus nos propicia banquetes para nos alegrarmos, para celebrarmos juntos com amigos, com parentes, com familiares. Banquetes, por exemplo, de celebração de casamento. Sim, Deus propicia. Os banquetes são, em geral, exceções ao padrão normal, simples, mas simples, mas digna da vida cristã. O padrão normal da vida cristã é o pão nosso de cada dia. O que não significa que, repito, que não hajam as exceções de banquetes. É o pão nosso de cada dia que a oração nos orienta a pedir. Se Deus quiser dar banquetes, nos propiciar banquetes, que venham os banquetes para a glória de Deus. Mas o pão nosso de cada dia é a provisão do Pai bondoso para todos os seus filhos. Esse Pai bondoso que provê e provê e se compromete com o necessário, repito, o que não significa que Ele não possa, por vezes, nos suprir para além do necessário, inclusive, quando isso acontece, acontece para que a gente compartilhe compartilhe dessa provisão que sobeja, que transborda com outros que, por vezes, não venham a ter ou a desfrutar daquilo que estamos desfrutando. então, o transbordar de Deus na nossa vida em todas as áreas é um transbordar que deve implicar em suprirmos, em compartilharmos. Nunca nos esqueçamos que nós podemos ser os canais de Deus por onde a bênção a bênção dele flui para pessoas que estão mais próximas de nós ou até distantes. Então, esse transbordar de Deus na vida da gente, quando Ele decide dar banquete em vez de pão, é algo para ser compartilhado, que sejam esses banquetes nesse nível literal que estamos vendo aqui, esse pão literal como o pão espiritual, o alimento espiritual. Outro texto que fala da bondade de Deus que é um pai que provê, no mesmo capítulo 6 de Mateus versos 31 e 32, bem conhecido nosso, não andeis pois inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso pai celestial, atenção, na versão Amém das Vias Corrigida diz, vosso pai celestial bem sabe, ele sabe muito bem, ele sabe perfeitamente que necessitais de todas estas coisas. Deus conhece, querido irmão, querida irmã, Deus conhece quais são as nossas necessidades, o pai conhece as nossas necessidades, e nós vamos ver como na oração do pai nosso, como aqui em Mateus 6, 31 e 32, e fechando, nos voltando para a leitura bíblica em classe, verso 11 e 12, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Dará bens. Veja a importância do contexto bíblico. Se eu recorto, se eu recorto o versículo 11 e tiro de todo o contexto que já vimos aqui sobre o Deus que supera as nossas necessidades, sabe o que eu consigo fazer? Eu consigo criar uma heresia, eu consigo disseminar um ensino falso se eu faço um recorte no verso 11. Então, eu vou ler o verso 11 recortado para vocês perceberem um equívoco doutrinário que pode ser feito ou elaborado em torno de um texto tirado do seu contexto. Vou ler isoladamente o verso 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Se eu recorto esse versículo, eu posso, alguém pode afirmar que qualquer bem material, bens, bens, coisas, 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 que pedirmos, Deus nos dará. Mas, já vimos que Deus não dá tudo que a gente pede. Deus dá o necessário e Deus nos dá o necessário para vivermos, para abençoarmos outras pessoas, para fazermos a sua obra. O compromisso dos bens que Deus nos dá tem a ver com as nossas necessidades e não com os nossos caprichos, com os nossos desejos movidos pelos ideais, pelos pensamentos, pelo modelo consumista, pós-moderno, contemporâneo, que nunca se sacia com o que se tem. Se existe um princípio bíblico e básico na vida cristã, é o princípio do contentamento que não é igual à acomodação. O estar contente não é o estar acomodado. O estar contente é ser consciente de que o máximo que se pode fazer do ponto de vista humano para se conquistar coisas essenciais, eu estou fazendo e crendo que aquilo que Deus entende ser o necessário e o fundamental para a minha vida, para que dessas coisas eu seja provido e se Deus que conhece as minhas necessidades, Ele estará provendo as nossas necessidades, Deus estará provendo para o bem dos seus filhos, para o bem da obra que nós realizamos para Ele. Então, sim, o Senhor nos dará bens, mas sempre bens necessários. E Ele sabe administrar esses recursos com a sua sabedoria divina. Deus é bom. Alguém duvida disso? Que Deus é bom? Uma sugestão para a aula da próxima semana que eu dou para os professores e que eu faço uso dela aqui é uma sugestão aqui. Aqui eu não vou poder ouvir vocês. Não tem como haver uma interação, não estamos fazendo uma transmissão ao vivo, isso aqui não é uma live, é uma aula gravada, mas se fosse uma live onde houvesse a possibilidade da interação, eu ia perguntar para você se você poderia dar um testemunho da bondade do Deus Pai que provê. Aleluia. Eu acredito piamente e eu acredito firmemente que todo filho de Deus tem um testemunho para dar de como em momentos de grande diversidade e escassez de como Deus bondoso e amoroso que é proveu supriu as nossas necessidades. Supriu através da vida de quem menos a gente esperava e supriu pelos meios dos quais não imaginávamos. Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus faz, é assim que o Pai bondoso age suprindo as necessidades de seus filhos. Deus continuará suprindo, o Pai bondoso continuará suprindo a sua, a minha, as nossas necessidades para o louvor e glória do seu próprio nome. Creia nisso. O ponto 2 da lição fala-nos sobre escolhas, caminhos para serem escolhidos, caminhos e portas, portas e caminhos. Verso 13, Mateus capítulo 7, verso 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ele. A porta estreita é essa porta da fé. Essa porta estreita é essa porta da fé. é a porta larga, é a porta da fé cristã, da fé em Jesus. Uma fé que implica renúncia, sofrimentos, perseguições, etc, 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 etc. Então, há uma realidade bíblica de que em termos de salvação a porta estreita é a porta que conduz à vida eterna. a porta estreita e o caminho apertado é aquele que conduz à vida eterna e diz a palavra de Deus que são poucos os que encontram, os que entram por essa porta e são poucos os que trilham esse caminho. Por outro lado, a porta larga e o caminho espaçoso é o caminho que conduz à perdição e são muitos que entram por essa porta e que estão trilhando por esse caminho. Para aqueles que estão no caminho da salvação que entraram pela porta estreita e permanecem no caminho apertado, permaneça com a graça de Deus. Para aqueles que ainda não entraram, a forma de entrar é pela fé em Jesus. Entra pela porta estreita e caminha pelo caminho apertado, porque o fim deles é a vida eterna. Mas, infelizmente, repito, a maioria, muitos, vão continuar optando pela porta larga da boa vida, não exige renúncia, declaração da fé em Jesus, se vive como quer, se faz o que quer, cada um é senhor de si mesmo, é o caminho largo, mas que no fim, mas cujo seu fim é a perdição. Temos a capacidade moral de fazer escolhas e no que tange a escolhas espirituais, nós temos a graça de Deus que coopera ou que nos capacita a termos a condição de crermos e de decidirmos pela fé. Recebemos Jesus como salvador e de entrar por essa porta e de trilhar esse caminho. Mas atenção, essa não é uma obra puramente humana, é uma decisão humana capacitada, habilitada pela graça de Deus. Sem essa graça, sem a graça de Deus, nós não temos condições nem de entrar pela porta, nem de permanecer no caminho. A graça de Deus operando na nossa vida, ela nos habilita, habilita a nossa vontade, nos capacita nós pecadores, caídos, destituídos da graça da comunhão de Deus, separados de Deus, mas Deus vem com a sua graça e nos dá com ela essa condição de crermos e de crendo, nos voltarmos para ele. Ninguém se volta para Deus sem que primeiro Deus com a sua graça vá ao encontro desse pecador. Então, a graça de Deus nos habilita, nos capacita a entrarmos pela porta estreita e a permanecermos no caminho apertado. Sem a graça, nós nem entramos pela porta, nem permanecemos no caminho. Por fim, o terceiro ponto da nossa lição tem por título a mentira dos falsos profetas. Os falsos profetas aqui podem ser compreendidos como todos aqueles que falam ou que alegam ou que afirmam estar falando em nome de Deus, mas não estão. Todos aqueles que afirmam terem sido enviados por Deus, mas não foram. Falsos profetas são falsos mensageiros, são falsos líderes que em nome de Deus falsamente assumem um papel e enganam muitos e muitos. Na leitura bíblica em classe sobre esses falsos profetas, a partir do verso 15 do Evangelho de Mateus capítulo 7 nós lemos a cautelai-vos porém dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas mas interiormente são lobos devoradores por seus frutos os conhecereis por ventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus não pode árvore boa dar maus frutos nem árvore má dá frutos bons toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo portanto pelos seus frutos os conhecereis que frutos maus seriam estes produzidos pelos falsos profetas claro além de de um modo de vida que não condiz com o evangelho de jesus comportamentos escandalosos libertinagem libertinagem moral além desses aspectos pessoais éticos e morais que poderiam ser qualificados como frutos maus alguns outros frutos maus esses falsos profetas produzem e produzem no contexto da obra de deus por exemplo esses falsos profetas produzem os frutos maus das discussões das brigas 1 Timóteo 1 3 a 4 ou 3 e 4 esses falsos profetas produzem os frutos maus das divisões 1 Timóteo 6 3 e 5 Tito capítulo 3 verso 10 e 11 esses falsos profetas produzem os frutos maus da perversão da fé 2 Timóteo capítulo 2 verso 17 e 18 Tito capítulo 3 verso 11 esses falsos profetas acabam se autodestruindo por causa dos seus frutos maus segundo epístola de Pedro capítulo 2 versículo 1 enquanto os verdadeiros profetas produzem frutos bons como paz comunhão edificação da igreja glorificação ao nome de Deus os falsos profetas produzem frutos maus buscam a glória de si mesmo o seu próprio bem estar são egoístas são narcisistas quem são que fazem onde eles podem ser encontrados os falsos profetas eles estão nos púlpitos pregando ensinando estão nas igrejas também dirigindo presidindo e estão no meio da igreja infiltrados como ovelhas pele de ovelhas mas são na realidade lobos os falsos profetas se vestem como ovelhas mas interiormente são lobos devoradores estão em todos os lugares em todos os postos da igreja buscando fama popularidade palco holofotes dinheiro bens patrimônios poder controle domínio ferrenho sobre organizações e sobre pessoas sim esses são alguns frutos essas são algumas características dos falsos profetas queridos irmãos Deus é bom é pai bondoso que não apenas nos prover com aquilo que necessitamos mas nos prover também não apenas nos prover com aquilo que necessitamos em termos de sustento básico de provisão básica mas é aquele também que nos sustenta com a sua palavra e por sua palavra nos prover também de meio de discernirmos entre portas e caminhos portas apertadas caminhos estreitos portas amplas caminhos largos falsos profetas e entre verdadeiros profetas entre verdadeiros profetas e entre falsos profetas Deus nos prover os meios de discernirmos essas coisas Deus em Cristo continue vos abençoando grande abraço e até a próxima oportunidade se ele assim nos permitir a paz do Senhor que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê a gente já sabe e que livro você pode comprar em qualquer livraria mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social evangelismo e missões ao adquirir qualquer um de nossos produtos seja presencial ou a distância você está investindo em alguém na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos não vá em qualquer lugar vá na livraria arca missionária uma nova história começa quando você compra aqui agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix uma operação rápida segura e sem custos abra o aplicativo do seu banco clique na opção Pix e em seguida vá na opção transferência depois é só digitar a nossa chave Pix que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 nosso e-mail contribua arroba eadalp.org ponto br ou nosso celular 819 888 83 2755 verifique se a contribuição é para a igreja evangélica Assembleia de Deus em Abrelima Pernambuco confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco anote nossas chaves Pix para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 e-mail contribua arroba eadalp.org ponto br celular 819 8883 2755 você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus e aí 55 16 10 40 50 30 in 20